Tô aquecendo a mão que tá frio. Muito bem, vamos lá, todos prontos, 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 prontos. Cinco, seis e nove, dez e... A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem, é uma só. Ela tem, é uma só. Ela tem, é uma só. Barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem um tanto eludo. Ela tem, é um pepeludo. Ela tem, é um pepeludo. A barata diz que tem uma cama de marfim. É mentira da barata, ela tem, é de capim. Ela tem, é de capim. Ela tem, é de capim. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura. Ela tem, é de capim. Ela tem, é de capim. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ela tem um pé peludo A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura É mentira da barata, ela tem a cascadura